Ah! Me solta! Solta as minhas coisas! Solta! Solta! Saca! Saca! Saca mesmo! Galera, hoje a Malu e o Gabriel estão vindo aqui pra casa. Os pais deles nos pediram pra tomar conta deles. Acho que eles têm um compromisso, né, Luz? É, exatamente. Tem que fazer alguma coisa. E a gente falou... Claro, a gente fica com eles sim. Só que ontem de noite a gente tava vendo um filme sobre o babá, né, Rafa? Aham. E aí a gente teve a ideia de a gente ser aquelas babás bem malvadas. De filme, assim, sabe? Aquelas que são ruins. Porque a gente sempre se diverte muito com eles, com o Gabriel e com a Malu. Faz várias coisas legais. Só que hoje nós vamos ser as piores babás do mundo! Esfrepe que eles já entraram no condomínio, eles já estão chegando. Então hoje já chega logo. É, vamos lá. Já tô ansado. É. Mas como horário não cumpriu. Sim, então o tempo todo a gente vai tratar eles de uma forma estranha. Estranha. Como se a gente não gostasse muito de estar cuidando deles. Gente, ontem à noite eles pediram... Perguntaram se poderiam trazer roupa de piscina, né, porque hoje ia fazer calor. E hoje tá fazendo muito calor, tá sol. Eles trouxeram roupa de piscina e a gente vai falar... Não. Vamos lá, Rafa, vamos lá. Vamos lá, que eles já devem estar aqui na porta já. Você também não vai dormir e esquecer do nosso show, né? Dia 27 de abril estaremos em Belo Horizonte. Dia 4 de maio em Porto Alegre. Esperamos todos vocês com o nosso show. Vai ser incrível e no final a gente tira foto com todo mundo. O link tá aqui na descrição. Mas corre, porque os ingressos estão acabando muito rápido. Eles chegaram, eles chegaram, eles chegaram. E agora, Filipão. E aí, gente? Oi, Rafa. Ai, gente, me solta. Não, não, não. Sem abraço, porque, sabe, né? Vocês estão bem suados, né? Não, tem nada. Vocês vieram na onda. Eita, tá bem suado. Ai, gente, sério. E, ó, eu queria que vocês me chamassem de Dona Rafa, por favor, tá? É. Por que vocês vieram com a roupa Rafa e o Luiz? Por quê? Por quê? Tá, gente. Vem. Fica aí. Não, é. Vem, vem, tá. Vamos. Sabe dizer se os pais de vocês vão demorar muito a voltar? É, porque a gente tem alguns compromissos, né, Rafa? A gente tem muita coisa pra fazer. Eu acho que eles vão demorar. Eles vão demorar. Eu acho que eles vão vir buscar a gente 10 horas. 10 horas da noite? Caramba, Rafa. Não, a gente vai ter que dar um jeito de... Deixar vocês contra o parente, de repente. É. Vê aí um tio. Não, eles estão viajando. Amei. Mas a gente pode alugar um hotel e deixar eles lá. É, deixa você. Focinho? Focinho, gente. Mas não é de idade, né? Não, a gente esqueceu desse detalhe, né, Rafa? Uhum, é. Vocês querem água? Ah, eu pego pra vocês. Não, deixa eu te pegar. Não, deixa eu pegar. Não, você vai em uma decada e não vai secar. Eu pego, eu pego. Não quero. Focinho. Tá ficando na minha garrafa. Essa garrafa é minha. Sua? Ela tá roubando a sua garrafa. Essa garrafa é minha. Eu tinha esquecido na última gravação. De onde você tirou isso? Essa garrafa é minha. Essa garrafa é minha. Essa garrafa é minha. A sua é essa daqui, ó. A sua é essa. Alicia. Solta. Olha só. Vou colocar um lugar bem alto, porque a gente não consegue pegar. Boa, Aloysio. Guarda pra gente entender. Eu vou guardar melhor, porque a gente não consegue pegar aqui. Isso. Nossa, eu acho que nem tem uma cadeira aqui pra gente subir. Vocês não estão de férias, certo? Não é férias. Não é férias, tá? Então vamos ajudar a fazer tarefas. Não é cervejo feixe, Felipe. A gente vai ajudar vocês a fazer as tarefas de casa. É. Na minha escola eu não tenho dever de casa. Hoje é sábado. O que que tem hoje sábado? Não, a gente tá falando de tarefas da casa. Tarefas da casa. Não dever de casa. A gente tem que cortar grama, a gente tem que fazer umas coisas. Primeira coisa. Pular na piscina não. Nada de pular na piscina, gente. Ó, o moço tratou a piscina, não tá podendo pular na piscina, tá com cloro, não vai poder entrar. Gente, por favor, eu tô falando. Vocês não estão me deixando falar. Ó, seguinte. Vocês vão... Vou ensinar algumas coisas, porque os pais de vocês comentaram que vocês não querem fazer nada em casa. Não querem ajudar. Então, hoje aqui, a gente vai ensinar vocês a lavar a louça, passar um pano, bora lá. Vamos. Outra coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o lixo, que ali já tá cheio ali de pão. Felipe, eles não estão obedecendo a gente. Eles não estão entendendo nada. Eles estão falando... Ai, eu já vi que o Gabriel falou, eu já vou embora, já vou embora. Eu vou embora. Mas olha só, Luiz, a gente... Eu não tô conseguindo ser tão sério. Eu também não tô conseguindo ser assim. Mas eu vou tentar ser mais. Eu tô com pena. Eu tô com pena, coitadinho. Aqui, ó, será que tem lixo pra estirar? Aqui, tá. Aqui, tá. Eu tô correndo do nada. Rafa, tem uma abelha verde ali. Rafa! Me solta! Luiz, tem uma abelha verde. Me solta! Que nada do lado! Olha só, crianças, aqui. A gente vai ensinar pra vocês como tirar o lixo. Já tiraram o lixo alguma vez? Já. Então vai tirar mais uma. Pronto, vai. Vai lá, então já saiba como é que faz. Não, tem que tirar o saco do lixo. É o saco do lixo, gente. Tá levando o saco. Eles são desobedientes. Pegou um pedaço do saco só. Eles são desobedientes. São desobedientes. Não, não é um pedaço do saco. É o saco todo. É o saco todo. Você tem que tirar e jogar fora. Primeiro eu tiro essa parte aqui, não. Primeiro eu tiro essa parte aqui, levanto. Boa, Luiz. Aproveita, Luiz, que você já tá fazendo e continua. Não, Rafa, a gente ensina a gente, porque eu não lembro o gosto do que faz. Você pega aqui, aí vai sair. Aproveita que você já tá fazendo e continua. Isso, Luiz, ensina pra ele. Aí agora você pega... Isso, Luiz. E leva lá pra fora. Eu não entendi. Cara, eu não sei jogar lá fora. Eu não sei jogar lá fora. Você joga pra gente, só pra gente entender? Não, eu vou jogar o lixo em vocês aqui, ó. O cantinho do pensamento é aqui, ó. Na lama. Senta aí. Eu me recuso. Senta aí. Tá em pé? Eu posso ficar assim? Então vira pra lá. Vira pra lá. Vira pras plantas. Pra vocês ficarem pensando um pouco sobre o que vocês fizeram. Não querem tirar o lixo, não querem fazer nada. Fica um pouco de castigo aí. Isso. A gente já volta. Gente, é o seguinte, eles estão ali. Onde a gente colocou ele foi de propósito, porque ele tem uma câmera de segurança. Então dá pra ver o que eles estão falando, né? E, ó, Luiz, pelo que eu tô vendo, eles estão falando da gente, mas eu vou acessar aqui a câmera. Vai, vai, olha aí, olha aí. Eles estão muito estranhos, eles não são assim. Verdade, eles estão muito estranhos. O que que tá acontecendo? Eles nunca pediram pra gente tirar o lixo, eles nunca fizeram isso. É, eu acho que eu vou ligar pra minha mãe pra ir embora. Também vou. Pra que que a gente tá tendo que ficar soltado aqui? Vamos ver. Ah, Luiz, tá dando pena. Acho que eu vou lá. Vamos lá, vamos lá, né? Tá dando pena. Tá dando pena. Mas, ó, não vamos quebrar o personagem pra eles, não. Vamos continuar sendo babado mal. É, fala assim, já passou o tempo, tudo bem, pode sair. Isso, isso, vamos lá. Não façam outras coisas pra não vou ter que voltar. Tá bom, crianças, pode sair do cantinho do pensamento. Pensaram no que vocês fizeram? Sim. Qual foi o erro que vocês cometeram? Nem. Que obedeceram ao Rafa e o Luiz. Dona Rafa e o Dono Luiz. Dona Rafa e o Dono Luiz. E ficam saindo correndo e não respeitando, tá? É, mas como vocês pensaram bastante, a gente resolveu fazer uma coisa divertida com vocês. Sim. Tá, então vem cá, vamos lá. Vamos lá. E o que a gente vai fazer divertido é bater batom das figurinhas de Rafa e o Luiz. Quer abrir? Não pode. Eu vou abrir. Não pode. Não pode, vou abrir sozinha. Isso, vai, Luiz. Não, só pode. Não vou, ó. Não deixa eu abrir. Isso, Felipe, olha o ataque. Olha o ataque, Luiz. Isso, Luiz, vem no alto, vem no alto. Não vou deixar. Não deixa, Luiz. Vai, meu Deus. Eu que vou abrir aqui, ó. Tô abrindo sozinha. Boa, boa. Eu vou subir em cima da mesa. Meu Deus, ela vai subir em cima da mesa, Luiz. Ó, abri. Isso é impressão gravíssima. Quer voltar pro canto do pensamento? Quero, Luiz. Tem várias brilhantes. Não, a gente não vai dar nenhum louco pra ele. Eu que abrir, não. Essas figurinhas são todas nossas. O divertido que vocês vão poder fazer é o seguinte. É bater bafão com a gente, né, Rafa? Boa, Luiz. Se não ensinar a técnica técnica, você vai ensinar a técnica técnica? Eu vou ensinar a técnica técnica do raio pra vocês. Então não ensina. Então não ensina. Vocês perderam, Luiz? É assim, ó. Bota aqui assim e vira tudo. Não virou. Não aprendeu. Não aprendeu. Vamos ver logo. Nossa, muito mal. Muito mal. Muito mal. Mas eu consigo de outro jeito, eu acho. Ah, muito mal. Muito ruim. Eita. Virei duas. Foi, né? Doença ruim. Tá longe de ser bom isso daí. É, tá longe. Nossa, a gente já conheceu outras crianças que jogam muito melhor. Que jogam muito melhor. Nossa, fazem assim, viram tudo. Fazem assim, viram tudo. Batem um bafão muito melhor que vocês. É porque tem muita figurinha. E aí, agora você vê a desculpa agora. Meu ombro, ó. Sobe e desce, ó. Sobe e desce, sobe e desce. Tá dançando? Ah, eita. Deixa pra lá, né? Oi, Luiz. Ah, você virou com a mão. Não, virou com a mão. Virou com a mão. Virou com a mão. Isso aqui tá muito bem. Muita pena. Porque eles tão fazendo direitinho. E a gente tá falando que eles tão... Coitado. É, Rafa, mas é porque hoje nós temos que ser os piores babás. As piores babás do mundo, né? Ó, ó. Continuação, tadinho, olha. É melhor parar que tá amassando as minhas coisinhas. Não, tá amassando as minhas coisinhas. Tá amassando as minhas coisinhas. Não, eles não sabem. Não sabem, não sabem. Não sabem, é, não sabem. Para, Luiz. É, melhor fazer o que vocês sabem. Eu posso fazer uma coisa? O que você quer fazer? Você quer fazer uma coisa. Você quer fazer uma coisa. A gente vai ter que botar no topo também. A gente tá indo lá pra porta. A gente tá indo lá pra porta, Rafa. Acho que eles querem ir embora. Vai pro cantinho do pensamento. É, todos os dois vão ter que ir pro cantinho do pensamento. Olha só. Faltam as minhas coisinhas. Solta! Não, não solta não. A Rafa já tá colocando água na Rafa. Rafa, eu também sei jogar água. Eu posso revisar a altura. Meu Deus, vai, Luiz. Revita a altura. Solta! Isso, Luiz. Isso, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Você consegue, Luiz. Vai, Luiz. Bora, Luiz. Taca de longe que vai acertar. Vai, Luiz. Taca que vai acertar. Taca, Luiz. Acertei. Bem feito. E agora não vai nem poder sentar no sofá. Acho melhor ficar acertando no ponto do pensamento. Olha o que a Balu tá fazendo, Rafa. Meu Deus, Luiz. Só um. Sai daí. Rafa, toma aqui a sua. Joga nela. Não, sai daí. Não, sai daí. Não. Meu Deus, não pode desgrudar um segundo. Não. Não. Rafa, não tem. Não, não tem mais água. Ele já tacou tudo em mim. Ah, não tem não? Quer ver? Vai, Rafa. Taca nele, Rafa. Taca, taca. Taca nele. É, não tem não, né? Pronto, eu tô na luz. Pega a piscina. Mãe já tacou em mim com a minha garrafa. Mãe já tacou em mim com a minha própria garrafa. O que tá com essa garrafa? Para, Rafaela. Tá boladão? Tá molhado? Também teve, não te gostei da meia. Não te gostei da meia? Não te gostei nada. Que pena. A gente também não tem outro pra te dar, não. Ela tá maravilhosa. Ela tá pegando água pra jogar na gente. Corre lá, Rafa. Vai, Rafa, joga nela. Molha ela, Rafa. Depois vê. Sai, Malu. Tá me irritando. Gente, eles estão passando todos por mim. Que isso, gente? Tá passando? Já sei, Rafa. Já sei o que fazer. Vamos entrar. Deixa eles aí fora. Vamos, deixa eles aí fora. Deixa eles aí fora. Luiz, vem. Boa, Luiz. Boa, Luiz. Você se defendeu com o ar da chuva. Já sei. Deixa eu entrar, Rafa. Não, não vai entrar. Não vai entrar molhado. Não vai entrar. Luiz, segura, segura. Puxa pela bolsa. Luiz. Luiz, segura, segura. Eles estão mais fortes do que eu. Não, Luiz. Estão tão mal. Não, tá dando certo nosso plano. Gente, a gente pode levar eles pra comer. A gente pode levar eles ali no fast food. E aí a gente compra só pra gente, entendeu? Nossa. Cadê o cinto, gente? Cadê o cinto? Bora, bora. Não deixa. Luiz, para o carro. Para o carro. Para o carro. A gente tava saindo do condomínio aqui, gente. Porque a gente vai levar eles pra comer, né? Tem que colocar o cinto. É a primeira coisa a fazer. Primeira coisa. Agora eu tô fazendo balta de silêncio. É. Por que eu tô em silêncio, hein? Mas dá bem, né? Porque a gente tá gostando mais da bastante. Ah, já tá bem. Eu acho que tão com fome, né? Tão com fome. Deve ser fome, né? Viu? Viu como é importante o cinto? Porque eu tô botando. Vai, Luiz. Anda. Só por isso não vai, Luiz. A gente fica parada aqui. Cinco minutos de castigo. Tá bom. Aí eu tiro o cinto e isso é cinco minutos. É. Tá bom, vá. Meu Deus. Ah, eu não tenho medo. Tá reclamando da minha direção? Não, eu tô falando que você tá indo muito rápido. Ela é muito reclamando, Maria Luiz. Eu não tô reclamando, não. Eu acho que da direção também, né? Eu não tô reclamando, não. Porque quando... A Lu, acho que a direção também tá dando certo, não, né? É, você não sabe dirigir, não, Luiz. Até eu dirijo. Hã? Ele nem alcança o freio, né? Só acusou. Rafa, e você fala que eu reclamo? Sendo que quando a gente tá andando de carro e o Luiz vai rápido, você também começa a brigar com ele. Silêncio, gente. Só porque agora vocês estão... Vaca amarela. Você vai ficar. Isso, vai, Luiz. Vaca amarela. Pulou a janela. Quem falar primeiro, come toda... Isso aí, que você já sabe. Dela mesma, exatamente. Não. Então foi você. Não. Comeu. Gente, as crianças estão ali, ó. A gente colocou eles ali pra esperar. Enquanto isso, a gente vai comprar, né? Isso. Só que o que eles não sabem é que a gente vai comprar só pra gente. Eles estão cheios de fome, até porque eles já estão irritados. E comida, né? Sempre deixa a gente mais feliz. Eles estão crentes, crentes que vão ganhar lanche. Nossa, Rafa, tadinha. Vamos escolher um bem bom. Vamos pedir um bem bom. Um especial, tem que ser um bem... Um mega, tem que ser esse daqui, ó. Quero esse. Ai, mas eu não como isso tudo. Eu quero isso. Eu quero esse aqui, ó. Eu quero esse, Luiz. Tá, vem cá. Vou pedir esse daqui pra mim, esse combo aqui. Eu quero... Lançamento, lançamento. Lançamento. Quero esse. E eles, eles estão conversando, estão falando. O que será que eles estão falando, hein? Ah, devem estar falando... Ai, a Rafa, Luiz, não querem fazer tal coisa. Eu queria pular na piscina, não vou poder pular na piscina. Deve estar falando uma coisa assim. Nossa, gente, está demorando muito. Está com muita fome. É, eu vou ali. Vamos. Calma, galera. Já está vindo, já. Tá? É. Fica tranquilo. É, já está vindo. Já está vindo. Muita fome. Vamos sentar ali no sofazinho, ó. É, que é melhor. Mais confortável. Melhor que a gente fica mais confortável. Chegou, gente. Ai, gente, que bom. Chegou. Não, eu. Não, 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 não. Ah, não. Não. Isso aqui é nosso. Eu estou com fome. Gente, não. Não, deixa eu descobrir esses que estão aqui. Tá, pode ficar com as batatinhas. Eu já peguei daqui. Calma, esse aqui é o seu, Luiz. Esse aqui é o meu. Eu quero cortar. Não. Não, senta aí. Vocês nem pegaram água pra mim. Não tem, gente. Está sem água. É só pra gente, tá? Hum, bom. Nossa, hum, olha o meu. Olha o meu quanto tem recheio. Não, não pode. Não tem isso, não é. Tem que terremes, né? Você, hum, olha o tamanho do hambúrguer. Vocês querem salada? Não, não. Preferem ficar sempre com medo do que comer salada? Então vai ficar com fome. Não, tá bom. Vamos dar a batatinha pra eles, né, Rafa? Tá. Pode ficar com a batata. A batatinha, vai. A minha garela já está seca. Ela está sem salão. Vai ficar ensalada. Tadinha. Está com pena, Luiz? Não, não estou com pena nenhuma, não. Não está me chutando por baixo da cadeira? Não. Ela está chutando, sim. Está vendo como ela é? Está vendo como ela... O Gabriel está me chutando. Ai, me chutou. Está dando bico na minha canela. Isso é raiva? Isso é raiva de fome? É. Caiu coca. Ai. E você? Está me chutando por quê? A gente vai comer. Eles não podem comer porque os pais dele falaram pra eles terem uma alimentação saudável. E a gente falou que a gente só compraria se fosse salada. Eles não querem salada? Então eles vão ficar com fome. Galera, acabamos de chegar aqui na banca de jornal, ó, que tem o nosso álbum Rafa e Luiz. E eles estão loucos pelo álbum. Vamos ver ali como que eles estão. E aí, crianças? Aqui, Luiz. A sua cara. Meu Deus, sou eu. E a Rafa? Compre pra gente. Por favor. O quê? Compre pra gente, por favor. Não, gente. A gente não vai comprar pra você. Não, só pode ter o álbum que faz parte da Nação RL, né, Rafa? Eu faço. Fazem? Fazem mesmo? Eu faço. Não tô achando que não, Luiz. Ué, cadê a Malu? Cadê a Malu? Malu? Por favor, compre mais. Não, não. Não, não. Não, não vamos comprar. E olha só, os álbuns que a gente autografou, já foram, né? Porque esses aqui não estão autografados. É, né? A gente deixou vários autografados, ó. A gente autografa mais esses. Pode ser. Né? Sim. Gente, realmente, eles estão bem chateados ali, ó. A gente tá conseguindo tratar, tipo assim, eles, tipo, uma forma que a gente nunca tratou. E eles não tão entendendo nada, né? Porque a gente sempre se diverte muito, brinca bastante. Mas pra quem quiser vir aqui nessa banca, galera, fica aqui no Novo Leblon, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E a gente vai autografar todos os álbuns que estiverem aqui. Todos os estágios que a gente estiver indo com show, a gente também vai autografar os álbuns nos locais que a gente estiver. Inclusive, tem o link aqui na descrição. Vai ter show em BH, vai ter show em Curitiba, em Porto Alegre. Então o link tá aqui na descrição. Clica. E Rafa, tá autografando? Tô autografando, Luís. Autografa também. Ah, e as crianças lá, que elas tão boladas. Tô chateada. Vamos levar pra casa, hein, Luís? Vamos levar eles pra casa. Nós chegamos em casa e a gente tá vendo que eles estão super chateados. Oi, mãe. Então, a gente tava aqui. Ai, eles tão muito estranhos. Eles pediram pra gente tirar o lixo. Ela tá fazendo fosso. Na lama. Eles não tão dando comida. Tadinha. Tadinha, eu tô com pena. Ela tá pedindo pra mãe dela vir buscar. Ela tá pedindo pra mãe buscar. Olha, olhou pra gente. Deixa eu falar. Rafa, é melhor a gente falar a verdade. É melhor a gente falar. Já sei, eu tive uma ideia. O quê? Pra gente, assim, compensar o que a gente fez, a gente pode dar um presente pra eles. Vamos dar um presente? Vamos, vamos. Vamos pegar. Bom, gente, pegamos aqui uma surpresa para vocês. E tem outra aqui também, que eu sei que vocês querem, né? A gente tratou vocês hoje um pouco diferente, né? Pouco não, né? É, mas era apenas um vídeo. Porque nós viramos os piores babás. Os piores babás, né, Rafa? Os piores babás do mundo. Era um vídeo. Mas pra gente se redimir, cada um vai ganhar o alfa. Capadura. E um monte de pacotinho de figurino. E a comida também, né? Isso aqui. Agora estão felizes? Sim. Ô mãe, pode ir deixar. Não precisa mais ir. Não precisa mais ir. Pacotinho, rápido isso. Ah, e aí, gostaram? Sim, muito obrigada. E agora a gente pode ver um filme no cinema também. O que vocês acham? Vamos, galera. Vamos, galera. Pode comer no cinema também. Vamos embora todo mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de pena, gente, mas deixa muito like, se inscreve no vídeo. Se inscreve no vídeo? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Eu vou tentar. Vocês fazem parte da Nação RL? Sim. Só quem é inscrito faz parte da Nação RL. Então eu posso. Então você faz? É isso aí, galera. Todo mundo fazendo parte da Nação RL. Se inscreve agora no canal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo.